Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou O seu amor perfeito sempre esteve repulsado em mim Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou O seu amor perfeito sempre esteve repulsado em mim Se eu passar pelo rale, acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda Se eu passar pelo rale, acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda Os anjos te louvam A igreja te adora Cantando aleluia Santo é o Senhor Os anjos te louvam Os anjos te louvam A igreja te adora Senhor Cantando aleluia Santo é o Senhor Santo é o Senhor Aleluia Aleluia